Chegamos na comunidade de Geruto-Tucunã-Pataxó, é aqui ó, vimos a placa ali, só não consegui mostrar a placa, mas é aqui ó, comunidade, aldeia Geruto-Tucunã-Pataxó. O indígena tem ônibus ali na frente, que está indo para lá também, e nós já estamos no território dos Pataxó. Pataxó de Minas Gerais, tá pessoal? Esses indígenas daqui vieram de Carmésia, hoje a aldeia Pataxó está em três lugares. A origem dela na Bahia, sul da Bahia parece, está em Carmésia, lá tem também os índios de Machacali, tem os Machacali em Carmésia também. De Carmésia vieram para cá. Tem pouco tempo, tem pouco mais de dez anos que é registrado essa aldeia aqui. Até onde eu sei, eles já estão aqui já há bastante tempo. Mas o documento é agora, né? É isso aí, minha gente. Vamos lá conhecer mais, né? Vamos ver e conhecer. Ainda lá você vai conhecer. E às vezes eu vou assistir.